Música Deus nos abençoe também com dois filhos Deus tem que ter que cada dia uma pessoa melhor Tanto como pai, como médico, como marido É só que Deus me enviare todos os dias da minha vida Encontre a beca-feira paz neste domingo no Templo de Salomão Nunca me preocupei muito com o meu cabelo Até que comecei a ver de todo lugar dentro da minha cabeça Só não quero que caia tanto quanto não Por isso comecei a usar o timático fortalecedor Era das milhares, que realmente era O timático fortalecedor do domingo O poder de verdade é o ideal Um estado de vida natural A resistência à cabelo A resistência à cabelo Agora a resistência ao cabelo Toma o cabelo Toma o cabelo Toma o cabelo Toma o cabelo Toma também Toma o cabelo Toma o cabelo E o cabelo E o cabelo Souto Tem que ter que ter que ter Temperaturas negativas Mari Baiga enfrenta a madrugada fria Pra sentir de perto Um drama De brasileiros que se tornam na cultura ... O que é isso? O que é isso? O que é isso?